Olá, sejam todos bem-vindos ao intensivo de estudos da Cursos Guru. Hoje a gente dá o pontapé inicial nas palestras que vão acontecer durante essa semana. Então a gente vai ter palestras de segunda, que no caso é hoje, até sexta-feira. Então a gente vai ter palestras em diversas áreas, como por exemplo hoje a gente começa com o Excel, mas a gente vai passar também pelo Solidworks, pelo Revit, de novo pelo Revit, isso aqui na parte de tubulações, e depois a gente finaliza com AutoCAD e também o NX. O meu nome é Rafael Ranguete, eu sou coordenador de conteúdos da Cursos Guru, e eu vou apresentar este evento durante a semana. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, tanto para estudantes de engenharia quanto para profissionais, que é a parte de expor os dados através dos gráficos e também como trabalhar com funções dentro do Excel. Então quem vai apresentar isso para a gente hoje é o Rafael Colucci, que é o nosso autor de cursos de Excel. Esse aqui é o nosso site, que é quem está organizando este evento. Alguns de vocês devem conhecer ele, então a gente tem vários usuários que são fiéis ali e estão sempre acompanhando a gente. Eu também sou autor de cursos, mas no meu caso eu faço aqui os cursos lá de Solidworks, que estão aqui dentro da aba de CAD. Nós somos um dos maiores portais, tanto em CAD, CUN, Office e Design. E a gente tem diversos cursos nesta área, nessas áreas no caso, e a gente está atualizando o nosso portfólio. Então a gente tem diversos cursos, diversos lançamentos no nosso site. A gente tem também um blog onde a gente posta informações relevantes para essa área. Então a gente vai postando alguns artigos neste blog. A aula de hoje, ela apresenta um tema muito comum na engenharia, que é o trabalho com funções e gráficos no Excel, trabalhando com o gráfico de dispersão. Então aqui a gente tem algumas imagens do que vai ser feito durante a aula. Então basicamente a representação de dados através de gráficos de dispersão, que é muito utilizado. Então o autor começa explicando como inserir as fórmulas corretamente aqui no Excel. Então a partir dessas fórmulas ele gera um gráfico de dispersão, que vocês vão aprender durante a aula o que é isso. Depois ele aprende a inserir os detalhes neste gráfico de dispersão. E ele termina então utilizando a parte aqui de como inserir uma linha de tendência. Então dessa forma a gente aprende já a tratar os dados aqui utilizando o Excel. Essa aula vai ter de 20 a 30 minutos. E vocês podem deixar as dúvidas que tiverem nos comentários que a gente vai tirando ao longo da aula. Uma coisa que é importante é que quem ficar até o final da palestra vai ganhar um bônus de presente. Então fiquem de olho e convidem seus amigos para participar. Para que eles também possam aprender a representar os dados com gráficos de dispersão no Excel. E também ainda vão ganhar um bônus nos nossos cursos. Então vai valer a pena ver essa palestra aí. Então basta enviar o link de transmissão para essas pessoas, para os seus amigos, para os seus colegas, que a gente vai inclusive colocar aqui no chat para facilitar. E agora a gente vai aguardar 2 minutos para que o pessoal possa se conectar. E também a gente já vai começar a aula de fato depois desses 2 minutos. Então já vamos entrar com a aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto